Uma operação realizada pelo Ministério da Agricultura junto com o Ministério Público do Rio Grande do Sul identificou problemas em lotes de leite transportados no Estado. E sobre este assunto vamos ao vivo falar com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldilê. Segundo o Código Penal, a adulteração de produtos alimentícios é um crime hediondo. A fraude identificada no Rio Grande do Sul era feita por transportadores no caminho entre os produtores de leite e as indústrias. A adulteração era feita para aumentar o volume do leite, adicionando água e a ureia era usada nesse processo para corrigir os padrões de proteína do leite. Segundo o Ministério Público Estadual, os transportadores lucravam cerca de 10% a mais no preço do leite cru, que é de R$ 0,95 por litro. Segundo as informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nas amostras foi identificado o uso de formol, que é um componente natural da ureia agrícola, mas a quantidade seria insuficiente para causar danos à saúde. A partir desse controle o consumo é seguro. A cadeia de comercialização que a empresa produz tem uma cadeia de comercialização. Então foi retirado, foi feito o recolhimento em todo o país. Foram interditados as linhas de produções que tenha sido identificado o desvio, foi procedido o recall de toda a produção que tinha sido envolvida, foi autuado a indústria, aplicadas as multas. Todas as medidas administrativas disponíveis no nosso marco legal foram adotadas. O primeiro caso de adulteração do leite foi confirmado em novembro do ano passado. Até agora, 600 mil litros de leite estão sendo descartados. Cinco empresas de transporte adulteraram o leite. Foram expedidos nove mandados de prisão, oito de busca e apreensão e foram interditados três postos de refrigeração. Ainda segundo as informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, As fiscalizações devem continuar em todo o Brasil.